Hello meus amores! Hello! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou gravar com a Amanda e com a Sarah no vídeo Chico ou no Chico. E aqui tem os nomes de famosos. Famosos quer dizer. E aqui tem os nomes de famosos. Então bora começar. Pega um dedinho. Só um dedinho. Só um dedinho. Cadê? Pode tá? Gabriel Santana com Jogando a chave. Do Chico? Do Chico ou não? Do Chico? Não. Meu também não Chico. Não. Não dá certo não. Não dá certo não. Deixa eu te dar certo. Vai, pegamos um dedinho. Aqui tem o Justin Bieber. E Larissa Manoela. Não, não Chico porque eu sou mais Justin Bieber e Selena Gomez. Minha primeira. Eu não Chico porque não dá certo. Não sei. Eu mais ou menos. Parece que eu saiba. Parece que ela é fã dele que eu tava vendo. Ela é fã dele mas é... Não acho que não. Nem eu. Deixa eu pegar a menina. Ah não, eu quero pegar a menina. Eu quero a menina é doido. É? É doido. Meu Deus. Luiz Mari. Raiz Shadad. Raiz é Shadad. Raiz é Shadad. Chico. Eu também. Chico. Chico muito. Chico. Chico muito. Aqui é a Viih Tube. Ela falou na Viih Tube. É a Viih Tube. Felipe Gomes. Tu sabe quem é? Não. Não Chico. Não Chico. Não dá certo. Desculpa Viih Tube mas você não ficou com Luiz Mari. Também não ficou com o meu cabelo. Ah. É sacola. Olha aí. Meu Deus. Olha lá Jéssica. Aqui é o... João Guilherme. Com a Mareza Fernandes. Com a Mareza Fernandes. Eu Chico. Eu Chico. Eu Chico. Eu não Chico porque eu Chico a Mareza com outra pessoa então... Eu não Chico. João Guilherme é muito... Não Chico isso. Eu Chico. Eu Chico. Eu Chico. Eu Chico. Chico com Larissa Manoela e João Guilherme. Larissa não Chico não. Não Chico não. Não Chico. Agora é o que eu abri. Pra pegar o que eu abri? Wesley Safadão. Com... Mais o Silva. Não. Não Chico. Não Chico. Não Chico. Não Chico. Nem eu. Não. Claro que não. Não. Não Chico. Então pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram. Clique em gostei. Se inscrevam no canal. E não deixem-me nas redes sociais no Musical.ly. E... O Instagram dela. Como é o meu canal do seu Instagram? É... Mania da Amanda. Mania da Amanda. Instagram dela. E o music... Musical.ly. Musical.ly. Não sei. Musical.ly. Super faz. É... Amanda Rosal. Musical.ly. Eu tô doido. Não sei de cor. Mas... Não sei de cor. Musical.ly. Não sei de cor. Musical.ly. É a Thayla Rocha o music. Isso. Thayla Rocha o music.ly. Vai tá aparecendo aí na tela. Musical.ly. 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 Tá bom. Tá bagunçado já. Na descrição do vídeo. Isso. Na descrição dos vídeos. Beijos. Musical.ly. Musical.ly. Tchau. Tchau.